Foi dando a partida para esse que é o oitavo páreo, é Faradiva Blu e Mutiaguita na briga pela primeira colocação, as duas competidoras. Vamos ver, lá por dentro Faradiva Blu e Jerôme Nopário, a representante do estúdio, Centauro, vem firme para a vitória. Faradiva Blu, vitoriosa neste oitavo páreo do programa. Faradiva Blu